Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós gostaríamos de tratar sobre esse tema que eu considero por demais interessante para a nossa reflexão sobre o que é o Brasil de hoje, tá? Mulheres de ministros que ganham cargos vitalícios, ministros de Lula, eles passaram a boiada inteira. Foi apenas um mês e pouco de governo e quatro ministros colocam suas mulheres para atuarem como conselheiras em tribunais de contas em seus respectivos estados. Vamos ver o tamanho desse absurdo. Mas antes eu peço que você deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, aqui são publicações que constam da imprensa nacional, já do conhecimento público, não é? A sociedade brasileira já conhece, já tem se manifestado contra isso, tem dito o que pensa sobre esse verdadeiro absurdo. Existem várias manifestações, pessoas comuns, notórios intelectuais, menos da própria oposição. Ainda não temos manifestação da oposição, não soube de notícia nenhuma na tribuna da Câmara do Senado, e muito menos manifestações públicas buscando os meios de comunicação. Aqueles que, independente, atuam em relação ao suposto governo do suposto presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas olha aqui, nós temos quatro esposas de ministros que já foram colocadas em cargos estratégicos nos tribunais de contas dos seus respectivos estados. A observação interessante é que esses ministros, na grande maioria das vezes, devem muito ao erário por conta de denúncias, de acusações do Ministério Público, de condenações ainda não transitadas em julgado e que, em determinado momento, terão que ser submetidos ao crivo do Tribunal de Contas. Aqui nós temos a mulher do ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa, Aline Peixoto. Ela é favorita, franca favorita, a ser eleita para o Conselho do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, como conselheira do Tribunal de Contas. Ou seja, são favas contadas, né? As Assembleias Legislativas dos Estados servem aos governos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, é a segunda pessoa mais poderosa da República e foi, ao longo de oito anos, governador da Bahia, conseguiu eleger o seu sucessor. Então, vai ser tranquilamente nomeada a senhora Aline Peixoto. Outro caso é o do senhor Wellington Dias, que é o ministro suposto do desenvolvimento social. Sua esposa, Regiane Dias, já foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado. É risível isso que tem acontecido no Brasil atualmente. Realmente, o que não é para rir é para chorar. E se não rir nem chorar, dança um tango argentino. Aliás, a Argentina está mais perto do que se imagina do governo brasileiro. Ministro dos Transportes, o senhor Renan Calheiros Filho, que foi governador de Alagoas, é filho do senador Renan Calheiros, se elegeu também senador. Veja bem, elege o pai e elege o filho. Que Estado é esse? Que povo é esse? E depois as pessoas ainda criticam a corrupção. Mas qual a corrupção que se critica? A corrupção dos outros, né? A corrupção dos seus é plenamente admitida. Então, ela foi eleita, a mulher do senhor Renan Filho, Renata Calheiros, para o Conselho do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ela é conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas na atualidade. Tem mais um caso aqui, do ministro do Desenvolvimento Regional, o senhor Valdez Góes. Ele foi governador do Amapá. Esposa do ministro, a senhora Marília Góes, eleita para o Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Então, nós temos já três esposas colocadas, já ganhando salários de R$ 35 mil cada uma. R$ 35 mil cada uma, em média. E uma que está prestes a ser indicada, prestes a ser nomeada conselheira. É uma nomeação, né? Isso aí não tem eleição, isso é uma nomeação. Agora, veja bem, são R$ 35 mil por mês que ganha cada pessoa dessa aí. Faça os cálculos aí e me diga quanto ganharão mensalmente cada uma, aliás, todas juntas essas quatro senhoras. Queria também citar aqui o Stephen Kennets, que é um estudioso da cena política brasileira, é um profundo conhecedor da política nacional, da história dos nossos políticos. E ele colocou uma mensagem nas suas redes sociais, no seu Instagram, para ser mais preciso. Você pode procurar lá o arroba Stephen Kennets, onde ele diz o seguinte, Gente, todo mundo está indignado por serem esposas e de ganharem R$ 35 mil. R$ 35 mil. Mas o verdadeiro escândalo é que elas não são auditoras formadas, nunca trabalharam como tal e vão fiscalizar como. De fato, somos um país que nem seus verdadeiros problemas conseguem detectar. Por isso é que eles nunca são resolvidos, disse aqui com muita propriedade o Stephen Kennets. Mas eu queria também fazer aqui as minhas colocações sobre esses fatos que nós acabamos de relatar. Primeiro de tudo, demonstra um total desrespeito às leis brasileiras. Porque deveriam ser pessoas de ilibada reputação e de notório saber jurídico. Quer dizer, algumas delas aí não têm ilibada reputação. É o caso da ex-primeira-dana do Piauí, ex-deputada federal e hoje conselheira do Tribunal de Contas, implicada num dos maiores escândalos de desvios de recursos da história do Piauí. Foram cerca de R$ 300 milhões o escândalo Topic, que consta do histórico da Polícia Federal. E juntamente com o escândalo Topic, nós tivemos também desvios de recursos da merenda escolar de acordo com denúncias do Ministério Público Federal. Faltando a Justiça Federal se pronunciar, ou seja, julgar esses casos notórios e lamentáveis para mostrar verdadeiramente do que é feito o nosso país. Outra, um total desrespeito às pessoas do país. O país é um país de pessoas pobres, onde a grande maioria das pessoas hoje almeja, inclusive um salário mínimo um pouco melhor, que o governo Lula não atribui de imediato. Mas mesmo assim, nós temos esse absurdo, esse flagrante desrespeito à população brasileira na sua grande maioria, porque tem gente que concorda, tem gente inclusive que bate palminha para a primeira-dama ter sido indicada conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O terceiro ponto que eu apontaria nesse caso aqui, a projeção do crime organizado em amplitude transnacional. Ou seja, quando se diz, por exemplo, que o PT organizou no Nordeste, não foi apenas no Nordeste, é no Norte, ele também está enraizado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Portanto, ele não é apenas nacional, ele é transnacional, porque ele tem a cumplicidade do Foro de São Paulo, que reúne inúmeros líderes hoje, estrategicamente, colocados em países, como ditadores, o caso da Venezuela, Cuba, o caso da Nicarágua e muitos outros aí. Então, o crime transnacional se projeta dentro do Brasil, se projeta muito mais fortemente dentro aqui da região Nordeste. Quarto, a falência completa das nossas instituições de fiscalização e controle. Onde é que estão o Ministério Público, o Ministério Público Federal? Onde é que estão as organizações, inclusive, não governamentais, que combatem a corrupção nesse país? Onde está a manifestação dos próprios órgãos desses colegiados, dos tribunais de contas, dos auditores desses tribunais de contas, dos servidores desses tribunais de contas, que poderiam repudiar as associações, que poderiam repudiar essas nomeações absurdas e absolutamente apócrifas, porque são verdadeiros papéis em branco, são pessoas que não têm notório saber jurídico, são pessoas que não têm reputação ilibada. Auditores que fiscalizam as contas públicas, preparam ampla documentação, estudam, calculam, observam os mínimos detalhes, criteriosamente colocados no papel, depois de uma profunda atuação, para ser julgado por quem não tem preparo, para ser julgado por quem não tem moral. Eu apontaria ainda um quinto ponto aqui, nesse vídeo, sobre essa questão, que é o silêncio da sociedade, hoje com receio em se manifestar. A sociedade brasileira tem medo de se manifestar por conta das prisões atípicas, das acusações completamente apócrifas do dia 8 de janeiro, que refletem exatamente esse medo do povo brasileiro em dizer não a essa afronta, a dignidade social do nosso país. É lamentável. Tony Rodrigues, Além da Notícia.